Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma série de aulas. Vou falar agora sobre dados, dados primários, dados secundários, vamos conceituá-los e depois apresentar algumas fontes de obtenção desses dados e também alguns exemplos. Vamos lá? Começando pelos dados primários. Bom, o que são dados primários? Dados primários são dados que foram obtidos pelo próprio pesquisador. Então você, quando estiver aí trabalhando com o preço do arroz, quando estiver trabalhando com a crise econômica de 2008, com a economia da cultura, enfim, você vai ter a opção de você mesmo aplicar um questionário, fazer uma observação, realizar uma entrevista, enfim, coletar os dados você mesmo, do seu objeto, ou você poderá recorrer a instituições ou outras pessoas, sociedades que já fizeram esse levantamento e disponibilizam para você. Mas a diferença básica entre dados primários e dados secundários é essa. Então, no primeiro caso, dados primários, você aplica um questionário, uma entrevista, enfim, você coleta os dados diretamente com o seu objeto, seu sujeito, e nos dados secundários você apenas se apropria de dados coletados por uma outra instituição. Então, a responsabilidade, isso aqui é fundamental, a responsabilidade pela obtenção correta dos dados, nos dados primários, é tua, você é pesquisador. No caso do secundário, é da instituição que coletou. Por isso que é interessante, antes de você entrar no site do IBGE, Banco Central e tal, chegar lá e baixar do jeito que você simplesmente abriu lá o site, é interessante você ler a nota de rodapé, a legenda, para entender se exatamente aquilo que está sendo apresentado ali no site para você é o que de fato você precisa. Conceitos econômicos, sociais, enfim, muitas vezes podem ter interpretações diferentes. Então, vamos falar sobre os nossos queridos dados primários. Bom, a coleta ocorre em função da necessidade específica de cada projeto de obter dados relacionados ao tema proposto que permitem o teste da hipótese. Então, alguns instrumentos de pesquisa são utilizados. Então, veja, dependendo do projeto que cada um de vocês estiver realizando, vocês vão recorrer a dados específicos diferentes um do outro, obviamente, e, ao mesmo tempo, recorrerão a ferramentas de obedeção desses dados, falando aqui de dados primários também, distintas. Então, se você quer trabalhar com o preço do arroz, é óbvio que, nesse caso aqui, você vai ter que coletar alguns dados de mercado com associações, com produtores. Então, o seu instrumento de pesquisa vai ser um questionário, vai ser uma entrevista, não só observação. Agora, suponha que você quer entender como se dá a exploração do trabalho em um ambiente rural. Imagina que você quer avaliar, né? Então, o sol já está crescendo, estamos no ritmo frenético de intensificação da uso do solo, e você quer entender como o trabalhador rural está se incorporando a isso. Você também pode realizar isso por uma observação, entende? Então, dependendo de cada coisa que você for, cada projeto que você for realizar, cada problema, enfim, a sua ferramenta de coleta de informação primária vai ser distinta. Então, como eu já adiantei, nós podemos ter aí entrevista, uma observação, questionário, e uma infinidade de outros instrumentos de pesquisa para coleta de informações. Bom, a entrevista é um procedimento de coletividade que envolve um encontro. Então, quando você está falando de entrevista, necessariamente você vai encontrar com a pessoa. Pelo menos esse é o sentido mais correto, mais aceito. Então, você vai ter que encontrar com a pessoa. E esse encontro pode ser realizado à distância, né? Hoje nós temos tecnologia para isso, o WhatsApp, o Zoom, o Meet, e por aí vai, né? Então, nós podemos utilizar também esse encontro aí à distância, né? Uma novidade. Mas, geralmente, o que se faz é um encontro tete-a-tete, né? As pessoas se encontrando presencialmente e ali respondendo uma série de perguntas para o entrevistado, do entrevistador. E aí, a entrevista nós podemos dividir em três tipos. A estruturada, a semi-estruturada e a não-estruturada. A entrevista estruturada se resume em uma entrevista em que você, né, pesquisador, quando vai realizar essa entrevista, você já vai ali com um croquis, com uma cópia, uma colazinha, né? Com as perguntas que você vai fazer. Então, você já sabe o início, meio e fim da sua entrevista. A semi-estruturada, você vai sim com uma cópia, uma colinha ali, mas não necessariamente com a necessidade de você seguir aquilo ali daquela exata ordem ou fazer só aquelas perguntas. Pode ser que surja uma outra pergunta e aí você vai fazer também, né? Ou, simplesmente, você não faz alguma daquelas perguntas que estão ali. Então, a estruturada, ela é mais rígida. A semi-estruturada, ela começa a lacerar um pouco essa rigidez. E a não-estruturada, você simplesmente chega com o seu conhecimento, né? E, a partir desse conhecimento, você vai ali elaborando as perguntas por meio do diálogo com o seu entrevistado. Tá? Então, a estruturada é mais rígida. A semi-estruturada é menos rígida, né? Está ali intermediária. E a não-estruturada, como o nome já diz, ela não tem rigidez nenhuma. Você simplesmente chega ali com suas habilidades próprias, suas próprias qualidades, e começa a dialogar com o seu entrevistado. Certo. Então, falamos da entrevista, e vamos falar agora um pouquinho sobre o instrumento de pesquisa denominado observação. Vamos lá? Bom, a observação caracteriza-se pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno que ele está estudando. As ferramentas que esse pesquisador usa são os órgãos do sentido. O que ele vê, o que ele ouve, os aromas que ele sente, o feeling ali do momento, né? Então, tudo isso o pesquisador junta, né? Para daí conseguir tirar as informações que ele necessita. Geralmente, quem trabalha com isso são os pesquisadores das ciências sociais e ciências humanas, né? Os economistas também podem trabalhar, mas geralmente, quando estão trabalhando com comunidades tradicionais, né? Com quilombolas, indígenas, comunidades rurais, né? Enfim, quando você tem ali uns traços sociais relacionados às trocas, né? Nas comunidades, o economista está interessado em estudar isso. Tá bom? A tecnologia, obviamente, ela pode ampliar o potencial dessas ferramentas, né? Por exemplo, eu posso realizar uma observação, utilizando, isso aqui é fato, isso aqui já foi feito, aliás, é feito ainda, vocês vão encontrar, inclusive, documentários sobre isso, em que a observação do comportamento de animais, seja em coletivo ou vivendo isoladamente, para observar, portanto, essa moda de vida dos animais, os pesquisadores projetam robôs, né? Com câmeras, tal, e colocam esses robôs na natureza, ali, óbvio, com controle, alguém acompanhando, mas as pessoas mesmo à distância e colocam o robôzinho ali para que o homem consiga, né, por meio da câmera, observar o que esses animais estão fazendo. E a partir daí, então, você consegue observar aspectos gerais sobre a espécie, consegue, talvez, aí, até comportamento dos animais, enfim, mas também consegue observar os serviços ecossistêmicos, né, que são prestados à sociedade. Então, veja a importância do uso da tecnologia, né? Outro exemplo, a observação de tradições e cultura. Quando nós começamos a observar, aí, os hábitos de vida e de consumo, o comportamento do eleitor, do consumidor, enfim, quando nós queremos fazer essa observação, mas não por meio de um questionário, não por meio de uma pesquisa qualitativa, não por meio de dados secundários também, mas você quer simplesmente se colocar naquela sociedade, naquele meio, como aquele robozinho, o gavião, né, mas agora você mesmo. Você quer entender aquilo olhando com seus próprios olhos, com seus próprios sentidos. Um exemplo, aqui, para quem é fã do Jornada nas Estrelas, em determinado momento, eu acho que tem um filme sobre isso, chamado Primeiro Contato, que é quando eles explicam, né, os autores ali da série explicam a origem da principal lei da federação, né, qual é? Para quem não conhece, o Jornada nas Estrelas se passa uma nave, ela vasculha, né, o universo todo, é uma nave que possui armas, obviamente, mas o objetivo dela não é a guerra, conquistar espaço, terra, nem nada, o que eles querem é explorar. O que é que o nome da nave é Discovery, né, então, descoberta, descobrimento, alguma coisa assim. Então, é uma nave científica, de exploração, eles querem ir para lugares que ninguém foi ainda e conseguir ali entender recursos, modos de vida das novas populações e assim por diante. Enfim, assistam o que é bom. Então, quando essas naves chegam a um planeta que ainda não possui velocidade de dobra, ou seja, não consegue sair ainda do planeta e explorar o espaço, existe essa lei, essa regra da federação, que vai dizer o seguinte, olha, você, nós aqui da federação, nós já estamos no estágio avançado, né, então, nós não podemos invadir a situação atual daquela comunidade, daquele planeta que ainda não conhece o espaço em outras vidas, porque nós estaríamos acelerando o seu processo de evolução e isso poderia trazer problemas sociais, econômicos, enfim, quem tiver acesso àquela tecnologia pode aí inverter a lógica do poder, enfim, né, então, para evitar esse tipo de coisa, eles se camuflam, né, usam aí palavreado, roupas daquele planeta e se misturam, exatamente na tentativa de fazer isso aqui, observar. Então, eles observam aquele planeta, observam os conflitos que existem ali, a forma de comércio, se eles precisarem de algum produto, eles vão se comportar como membros daquele planeta e comprar também como aqueles planetas, aqueles habitantes compram, e assim por diante. E o que acontece aqui também é a mesma coisa, então, o que nós como pesquisadores queremos é entrar numa comunidade rural, entrar numa comunidade indígena, quilombola, ou, sei lá, numa comunidade acadêmica, onde vocês estiverem realizando a pesquisa, e sem intervir naquele ambiente, sem intervir na forma como as pessoas realizam suas trocas, tomam suas decisões, você quer observar. Porque se você interferir, a sua interferência pode causar uma mudança, uma repercussão ali, e aquilo que você queria observar já não está isento mais da sua influência, então você vai gerar ali um viés. Tá bom? Outro exemplo. Vamos lembrar aí do nosso camelô, ali no nosso shopping popular. Lá é comum ter esse tipo de barraquinha aqui no fundo, então, os produtos são expostos dessa forma, e aí a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte, será que essa forma de propaganda é a melhor? Será que existem outras formas de propaganda ali no shopping popular? Qual seria a melhor? E aí você, como pesquisador de economia, está interessado no marketing, do pequeno produtor ali, do pequeno comerciante, como nós dizemos, e você vai lá no shopping popular, passa uma semana, duas, enfim, alguns dias ali, observando, como se você fosse uma compradora normal, finge que come alguma coisa, compra realmente, enfim, você passa por uma compradora e vai dialogando com outros compradores, com os vendedores, observando como as coisas estão ocorrendo, né, quais são as formas de exposição do produto que estão atraindo mais pessoas, né, se aquela gritaria que fica ali dos vendedores ali, das barraquinhas, se aquilo ali é proveitoso, se aquilo irrita mais o cliente, né, enfim, você pode fazer isso simplesmente por meio da observação, tá? Outro exemplo, mais próximo aqui da economia, é o caso de nós estarmos numa linha de produção, né, então quem quer trabalhar em multinacionais, né, baseados em fábricas, né, vocês vão perceber que, pelo menos no início, ali na sua entrada, você vai ter que observar a linha de produção, porque mesmo você estando lá em cima, num ambiente administrativo, o que você está administrando é um ambiente de indústria, ou seja, uma linha de produção, então você tem que entender minimamente o que acontece ali. Mas se você é um pesquisador e quer aumentar a produtividade, ou se você está ligado diretamente à linha de produção e quer aumentar a produtividade, o que você vai fazer é pegar uma prancheta, pegar um celular, uma câmera, qualquer coisa, começar a gravar a linha de produção do zero, né, e a partir daí começar a encontrar falhas, corrigir essas falhas, encontrar formas de melhorar, de acelerar o processo, melhorar a qualidade do produto, tudo ali por meio da observação da linha de produção. Então essa observação não precisa ser necessariamente realizada em relação a pequenas comunidades, enfim, e nem a animais, você faz isso numa indústria, por exemplo, né, você observa como as pessoas estão trabalhando, como as máquinas estão funcionando, se aquela localização da máquina é a ideal, se não é, então você tem essa forma que nós chamamos de observação. E aí um ponto para que nós possamos encerrar essa primeira parte da nossa aula, é mostrar aqui, como conta no slide, algumas formas em que essa observação pode ser feita. Então veja, O observador, ele pode participar diretamente ou não das ações observadas, como nós já vimos, né, então ele pode colocar ali um pássaro, né, com uma camerazinha, um robô, e tentar ali se integrar ao ambiente ali animal, você como pesquisador pode também ir no camelô, por exemplo, e ali ir conversando e observando as coisas como ocorre, ou você simplesmente pode se colocar como Newton, né, e simplesmente observar sem interagir. A coleta, né, de informações pode ser planejada ou não, então você pode anotar exatamente o que você vai fazer, as informações que você precisa, ou você pode ir aí de espírito aberto, né, tendo na sua mente somente o problema, sua hipótese, e ir lá e observar como as coisas ocorrem, e a partir dessa observação, você definir quais são as informações importantes para você. A observação pode ser direta ou por meio de positivos eletrônicos, como nós já vimos, e ela pode ser realizada em campo ou no laboratório. Vamos dar uma pausa para o cafezinho, e voltamos na próxima aula. Até mais.